Em Destaque Muito bem, bom dia, hoje sexta-feira são 7 horas e 31 minutos Dessa sexta-feira, dia 6 de março de 2020 E está no ar aí o Agro em Destaque Com apoio de Panevita Bagueteria, Primatec Também cometa peças agrícolas Empório Grill, Sonata Musical, a ProSoja MT Lírios Hotel, a Academia Boston Fitness Lava Jato do Joãozinho, Restaurante Fênix Speed Racing e Office Informática Muito bem, vamos falar aí sobre as cotações do dia Hoje a gente vai falar primeiramente sobre o algodão Muito bem, olha para março, né? Março 2020, R$ 97,71 Para maio, a previsão é de R$ 97,43 Para julho, barra 20 A cotação vai para R$ 98,48 Olha, o dólar hoje, ele está em R$ 4,65 Muito bem, o dólar aí com o seu aumento Muito bem, agora nós vamos falar sobre o milho Para você aí que está sintonizando na tela da TV UP O Agro em Destaque Hoje a gente vai falar sobre a cotação também do milho Vamos ver então a previsão para hoje, né? Do milho, olha, R$ 54,69 Muito bem, agora a gente vai falar sobre a soja Vamos ver aí qual é a cotação da soja para o dia de hoje Na tela aí, né? Com o nosso colega de trabalho, o Charles Vamos ver aqui, em média, no Rio Grande do Sul A cotação atual sai em torno de R$ 1.350,00 R$ 1.000,00 e R$ 350,00, né? R$ 1.000,00 e R$ 350,00 Onde Rondonópolis sai em R$ 1.370,00 Muito bem, essas são as cotações de hoje, né? Para algodão, milho e soja E agora a gente vai aí para o Momento Apro Soja Momento Apro Soja Apoio Apro Soja Mato Grosso Muito bem, vamos falar aí então sobre o Momento Apro Soja Que é o circuito tecnológico passa por mudanças agora em 2020 Olha só, o projeto circuito tecnológico Etapa Soja e Milho Ganhou uma nova roupagem em 2020 As coletas de material e informações serão por livre demanda E acontecerão por rotas estratégicas durante todo o ano Os trabalhos continuam aí sob a responsabilidade da gerência De sustentabilidade da Associação dos Produtores de Soja e Milho Em Mato Grosso, onde anteriormente os projetos eram feitos em abril e outubro Com as visitas técnicas dos dois supervisores, né? Dos projetos da entidade Onde conforme a gerente de sustentabilidade da associação A meta é fortalecer aí e avançar na área de estudos E garantir melhores condições aí na produção da cultura e soja E também do milho, onde a mudança vem para otimizar os serviços Já que agora os supervisores vão percorrer aí as propriedades rurais Fazendo a coleta de material e informações independente da época do ano Pontua aí o gerente Onde durante as visitas os técnicos fazem avaliações visuais Quanto a qualidade da lavoura Também avaliam aí a incidência de doenças Nível de dano causado por insetos e pragas Presença de palhada e população de plantas Após aí as inspeções Todas as informações subsidiam o trabalho desenvolvido Pela APROSOJA Mato Grosso E os laudos técnicos são enviados aos responsáveis Pelas lavouras auxiliando aí o produtor na tomada de decisões Muito bem, outras mudanças Onde a etapa milho aí 2020 Começou em janeiro e está a sétima edição Está na sétima edição Onde a novidade agora são as coletas de fertilizantes Que antes eram realizadas somente no CT Soja Onde o produtor pode solicitar a coleta ao supervisor da região Onde a amostragem é realizada conforme as legislações Estabelecidas pelo Ministério da Agricultura E no momento da amostragem O supervisor quarteia e disponibiliza uma contra-amostra ao produtor Muito bem, então olha o gerente de sustentabilidade Destaca que a APROSOJA encaminha a amostra para análise E posteriormente encaminha o laudo ao produtor Por meio aí de WhatsApp Recomendamos também que o produtor faça análise do fertilizante No laboratório de sua preferência e confiança E em caso de dívidas, entre em contato Dúvidas, perdão Entre em contato com o supervisor de campo de sua região Onde a fonte a gente vem aí com ASCOM APROSOJA Muito bem, olha a gente vai falar aí Sobre o suporte do dólar Com forte o suporte do dólar Os preços aí do milho tem novas altas na B3 Nesta quinta-feira Teve um aumento aí na quinta-feira Portanto ontem Olha o mercado futuro do milho Registrou novo dia de alta na B3 As cotações terminaram o dia em alta Entre 0,10% e 1,10% Levando o maio a R$ 50,20 E o setembro a R$ 44,19 Por saca nesta sessão Os preços aí do cereal No cenário nacional Segue estimulando pela alta do dólar Que nesta última quinta-feira Subiu pela décima-segunda sessão Onde registrou ganho de mais de 1,5% E terminou o dia nos R$ 4,65 Olha onde a valorização também se manteve A despeito de o Banco Central Ter vendido aí 3 bilhões de dólares Em contratados de swap cambial tradicional Apenas nesta sessão Diz aí a agência de notícias Muito bem, olha mais do que isso Também falando ainda sobre o circuito tecnológico O mercado se atenta ainda A seus fundamentos de estoques Ajustando aí a demanda Principalmente a interna Bastante esquecida Onde uma análise da Scott Consultoria Estima o consumo interno Do cereal Em 70 milhões de toneladas Muito bem E a gente vai ficando por aqui, né Charles? Muito bem Então a gente falou aí também agora Sobre esse circuito tecnológico Que é muito interessante E a gente encerra aí O Agro em Destaque Desta sexta-feira Agora são 7 horas e 39 minutos Eu sou a Andréa E a gente volta logo mais A partir das 17 horas e 20 minutos Trazendo aí a segunda edição do Jornal Upnews Fique atento Sabe que o novo agro precisa de tecnologia Gestão e sustentabilidade Isso é compromisso com o meio ambiente A partir de agora Aqui na TV UP Você vai acompanhar Agro... A partir da segunda edição do Jornal 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 do Jorn